Jorge Sampaoli finaliza o primeiro treino após a vitória sobre o Nublense pela Copa Libertadores do Maracanã. E vou trazer para você também como será a preparação do time do Mengão para enfrentar o Internacional no domingo pelo Campeonato Brasileiro. E também os métodos adotados pelo Jorge Sampaoli com os jogadores do Mengão. Essas e outras informações para vocês aqui agora no canal Flalusquinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos. Chegamos com tudo na ação rubro-negra e já estamos por aqui na ação, é claro. Para deixar você muito bem informado, muito bem informada sobre tudo o que está rolando nos bastidores do nosso Mengão. Vem comigo na ação porque aqui você sabe que a informação é certa, a informação é garantida meus amigos e minhas amigas. Chega mais para a gente agora trocar essa ideia para trazer para vocês as últimas notícias. É meus parceiros, trazer aí as últimas informações do Mengão para vocês. Flamengo que já está se preparando para os seus próximos compromissos. Mas antes de eu trazer todas essas novidades para você aqui agora, quero pedir o seguinte. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Clica nesse botãozinho para você fazer parte aqui da nossa família. Galera, falta pouquinho para a gente bater a marca de 40 mil inscritos. Nação, me ajuda aí. A gente está fazendo um trabalho aqui muito sério, se dedicando dia após dia. Então vem com a gente, vai aqui embaixo, botãozinho vermelho, escrito inscreva-se. Do lado tem um sininho, você vai clicar nesse sininho para ativar as notificações. E também, é claro, se você ainda não deixou o like, botãozinho do dedinho. Cola o dedo nesse like para ajudar no crescimento do trabalho e também alcançarmos mais torcedores da Nação Ombro Negra. Vem comigo, combinado? Vamos lá, nação. Vamos passar aqui algumas informações para vocês do Flamengo. É o seguinte, galera. Seguinte, estou animado. O Flamengo venceu o jogo de ontem, mas agora é pensar para frente. Acabou, já passou. E venceu, venceu. Agora temos que pensar no próximo adversário. Júnior, qual é o próximo adversário? Internacional. O jogo está marcado para este domingo, 11 horas da manhã. Exatamente isso, meu parceiro. 11 da manhã. É, 11 da manhã é o jogo Flamengo Internacional lá no Beira Rio. O Flamengo vai ter que fazer a logística, vai ter que viajar para o Sul para enfrentar o Internacional. E aí é o seguinte, falando nesse jogo, o Flamengo poderá ter novidades. Eu já falei para vocês que o Jorge Sampaoli não vai escalar repetitivamente um time só porque aquela formação está dando certo. Não, ele vai jogar conforme o adversário. O Nubles era um time, a gente sabe, um time bem frágil, um time fraco. Um time que, apesar de estar na Copa Libertadores, mas é um dos piores times da Libertadores. Tanto que tem aí o time mais mal classificado entre todos os 32 times da Libertadores. Mas o Internacional já é um time mais casca grossa, né? Um time que o Flamengo sabe que é uma pedra no sapato, apesar do Flamengo ter tido bons resultados frente ao Inter nos últimos confrontos. O Flamengo tem levado a melhor. Agora, eu vou falar para vocês. A chance dele mudar, modificar o sistema, ela existe. Júnior, ele vai mudar? Não sei, a gente não sabe. Mas ela existe a chance dele modificar. O Gerson chegou a jogar bem à frente, jogando, caindo pela esquerda. O Vidal pisou bastante na área. Tem ainda a possibilidade dos garotos da base. Tem o Matheus Gonçalves, o Igor Jesus. Tem aí o André, que foi relacionado para o jogo passado. Então, assim, o São Paulo terá mais um treino para definir o que ele vai fazer diante do Internacional. Amanhã, no caso, sexta-feira, ele vai treinar. Vai ser o último treino dele. Apesar que ele tem um treino ainda no sábado, ele tem treino na sexta e no sábado ainda para preparar esse time. Mas, na sexta-feira, ele vai dar um treino. E aí, com certeza, ele já vai começar a montar um escopo daquilo que ele vai fazer. O time que ele vai levar, botar campo contra esse time do Internacional. Que, inclusive, tropeçou no primeiro jogo do Brasileirão. Empatou em 1x1 com o time do Fortaleza. Eles venceram de 1x0 agora o último jogo da Libertadores. E empataram pelo Campeonato Brasileiro. Então, perderam o ponto. E é claro que vão tentar tirar o prejuízo nesse jogo contra o Flamengo. E eu espero que não consiga. Espero que o Flamengo leve a melhor. Então, o time do Flamengo vai ser preparado nesta sexta e no sábado. Então, sexta-feira, ele já vai treinar com todos os atletas. Lembrando que, no dia de hoje, ele teve muitos jogadores na academia, se preparando ali, fazendo o regenerativo. E amanhã, na sexta-feira, ele vai treinar com o elenco. E aí, ele vai ter a possibilidade de dar o treino tático. Começar a desenhar qual será a equipe. E, no sábado, provavelmente, ele vai definir os titulares. Então, fica aí para você essa informação. Beleza? Passar mais uma informação aqui para vocês. É o seguinte, nação, o Brunegra. O Maringá, o time que o Flamengo vai enfrentar pela Copa do Brasil. Na volta, o Flamengo que, lá no Paraná, perdeu por 2x0. Poderia ter sido mais. Perdeu por 2x0. Ainda era o técnico Vitor Pereira. O Flamengo precisa agora fazer um placar de 3. para não ter que levar para as penalidades. 2, para levar para os pênaltis. E 3, para vencer no tempo normal. E aí, é o seguinte, galera. Tem uma notícia boa aqui. O Maringá vai chegar completamente desfalcado para esse confronto contra o Flamengo. Jogo de volta que vai acontecer na próxima quinta-feira no Maracanã. Então, o Flamengo precisa do resultado e agora vem a notícia boa. O Flamengo vai enfrentar o Maringá completamente diferente do Maringá que enfrentou no Paraná. Quatro jogadores deixaram a equipe. Eu falei para vocês que nesta quinta-feira a janela de transferência estava se encerrando. E aí, os clubes interessados nos jogadores do Maringá aceleraram para tentar fazer essas aquisições. E aí, acabou desfalcando, enfraquecendo o time do Maringá ainda mais. Já não é esse time todo. E agora, menos quatro jogadores importantes. E aí, quais são esses jogadores e para qual clubes eles foram? Eu vou trazer aqui para vocês agora. É o seguinte, o atacante Robertinho foi emprestado ao Juventude. O Coritiba, que perdeu a primeira rodada agora para o Flamengo no Brasileirão, no final de semana passado, levou três atletas do Maringá. O lateral direito, Marcos Vinícius, o zagueiro Vilar e o meia, Matheus Bianchi, né? Que, inclusive, foi peça fundamental nesse primeiro jogo lá no Paraná. Está a informação do GE para vocês. Então, meus amigos, o Flamengo, né? As coisas parecem que vão começando a dar certo, né? Parece que as coisas vão começando a fluir. E isso daí é muito bom, né? É muito melhor enfrentar o Maringá, né? Quem diria? Esse time da Série D é todo poderoso Maringá, todo desfalcado do que completo, né? Então, o Flamengo terá aí uma grande chance de fazer um bom jogo e reverter esse placar negativo. O volante Tiago Maia, ele foi entrevistado e inclusive falou sobre esse confronto contra o Maringá. Ele falou assim, aspas para o Tiago Maia, volante do Flamengo. Começamos um trabalho novo. Vamos ter a nossa torcida nos apoiando no Maracanã. Contra o Maringá do Paraná, tendo muita humildade, sei que a gente pode reverter esse jogo. Mas agora, não adianta pensar no futuro. Temos que pensar no próximo jogo. E aos poucos, com humildade, a gente vai conseguir chegar nos resultados. São palavras aí do Tiago Maia, né? Sobre esta situação, meus amigos. Ó, vou falar para você. O Flamengo vai reverter essa parada. Vai ganhar bem. E a gente, se Deus quiser, vai conseguir passar para a próxima fase. E aí sim, entrar no trilho das vitórias e das conquistas. É o que nós esperamos, né? Está na hora. Ficamos quatro meses com o Vitor Pereira. Chega, né, galera? Vamos pensar agora positivo, pensar para frente. Porque eu tenho certeza que o Flamengo tem tudo para fazer um baita jogo. Não só contra o Maringá no meio de semana que vem, mas também nesse final de semana contra o Internacional. Lembrando que o Flamengo engatou aí, né? Uma sequência de vitórias. Venceu o Coritiba. Muito bem, por sinal. Jogando bem os dois tempos. Venceu o time do Nublense. E agora vai para esse confronto. Quem sabe aí não emplaca a terceira vitória para chegar, né? Contra o Maringá e emplacar a quarta vitória. E aí, né? Dar paz ao trabalho do Jorge Sampaoli. Porque os resultados, né? Será fundamental para ele, né? Ter uma sequência tranquila. Ter a confiança dos atletas. Que, inclusive, já tem, tá? Muitos atletas falando super bem do trabalho do Jorge Sampaoli. Não só atletas, mas funcionários. A galera toda gostando bastante do que estão vendo. Inclusive, vai mais uma informação aí para você. Então, sobe esse like aí, galera. Ó, cola o dedo no like aí também. Se inscreva no canal, tá? Importante. E outra, se você não segue as nossas redes sociais. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é as nossas redes sociais, tá? Arroba Flalusquinhos. Então, segue lá o nosso Twitter. Nosso Instagram, tá? Nossas redes sociais todinhas lá. Arroba Flalusquinhos. Joga lá no buscador. Flalusquinhos. E você vai nos encontrar em todas as redes sociais. Lá estamos colocando informações full time, tá? Em tempo real. Você não vai perder mais nada. É o seguinte. Mais uma informação para você. O Jorge Sampaoli, tá? Ele já está no processo de recuperação dos atletas. Tantos jogadores que estavam, né? Desmotivado, tá? Ali, como é o caso do Marinho, né? O próprio Gerson, tá? O Vidal, né? A gente sabe que esses jogadores tiveram agora, né? Um futebol muito abaixo com o técnico Vitor Pereira. E o Jorge Sampaoli também parou para bater um papo, né? Com o Eric Pulgar. Informação do Léo José, do Coluna do Flá. Ele parou para bater um papo com o Eric Pulgar, inclusive trazendo a confiança do atleta para o elenco, né? Dizendo que o Eric Pulgar é um cara que ele conta bastante, né? Uma peça importante para o decorrer da temporada. E aí, meus amigos, eu fui buscar uma informação sobre o Jorge Sampaoli. Cara, e vou falar para você. Ele é um cara que gosta mesmo já de recuperar atletas, tá? Ele fez isso lá na França, no Olympique de Marseille. Quando ele recuperou, né? Um jogador em sensação da Premier League, né? Que os caras chamavam ele de gordo, né? Falava que ele estava gordo. E aí, depois que o Jorge Sampaoli recuperou, ele passou para magro, né? Eles falam, ah, era gordo, agora é magro, né? Tipo o Arão. Patinho feio, depois patinho bonito. O Jorge Sampaoli também tem uma história dessa, né? Ele fez isso com o Dimitri Paite, né? O Paiette, né? Ele fez isso. Ele ajudou o jogador a melhorar o seu condicionamento. Inclusive, acompanhando os treinos do cara na academia. É, ele botava o cara para fazer bicicleta, realizar treinamento particular intensivo no CT. Então, todo mundo acabava ali o treinamento, ele fazia o cara treinar. E depois disso, o cara conseguiu recuperar o seu bom futebol, a sua autoestima, né? E conseguiu a jogar bem. Saindo de patinho feio para patinho bonito, né? Ou melhor, melhor. De magro, de gordo para magro, né? Como a própria matéria, né? Vem classificando. Então, meus amigos, vou falar para vocês. O Jorge Sampaoli, tá? Ele tá realmente fazendo um trabalho. Não só daquele treinador que cuida da parte gramado, né? Da parte futebol. Mas ele é um cara que tá sendo um manager dentro do Flamengo. Mesmo nesse pouco tempo, né? É claro que ele chegou agora, tá recente. Mas ele está cuidando dos mínimos detalhes. E eu estou realmente gostando do que eu tô vendo até aqui. Tá? Então, vamos ficar de olho para ver se ele vai recuperar esses jogadores. E também, Sampaoli, aproveita para botar o Gabigol na bicicleta, irmão. Você não fez isso lá com o Dmitry? Bota o Gabigol para fazer bicicleta e também esse treinamento especial, porque ele tá gordinho, tá precisando, meus amigos. Então, é isso, Nação Brunegra. Galera, lembrar você que amanhã, né, 10 horas da manhã, estarei aqui ao vivo, né, trazendo mais informação para vocês, tá? Então, ó, sexta-feira, 10 horas da manhã e 5 horas da tarde, tá? Então, 10 horas. E depois cola na live das 5, beleza? Tamo junto, Nação. Vou ficar de olho em qualquer novidade eu vou trazer para você. Beleza? Tamo junto. Não saia sem se inscrever no canal, ativar a notificação do sininho e, claro, ó, se você não deixou o like, deixa o like aí para ajudar no crescimento do trabalho e também alcançarmos mais torcedores da Nação Rubro Negra, beleza? Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, Nação!